Felicina! Sobe para 81 o número de mortos pelo rompimento da barragem em Brumadinho e parentes das vítimas se revoltam. Incidente não é o assassinato, em março. Tropas israelenses chegam a Minas Gerais para ajudar nas buscas. Sobreviventes contam como conseguiram escavar da lama. Fizou qualquer polícia, fiquei sem qualquer... até parar. Governo e Procuradoria-Geral da República pedem punição rigorosa para a Vale. Se houve imperícia, imprudência ou negligência por parte de alguém dentro da empresa, essa pessoa tem que responder criminalmente. Ações da empresa despeitam mais de 20%. Bloqueios de contas da mineradora já chegam a quase 12 bilhões de reais. Jair Bolsonaro passa por uma nova cirurgia em São Paulo e o procedimento durou 7 horas. De acordo com o boletim médico, o paciente está estável, consciente e sem dor. Pela segunda vez em seis meses, o quarto de um paciente de hospital é atingido por bala perdida no Rio. Nossos enviados especiais à Venezuela revelam a falta de alimentos nos supermercados. Essa daqui é a geladeira de laticínios onde normalmente as pessoas poderiam encontrar leite. Hoje acabou. O filme Pantera Negra ganha a principal estatueta da premiação dos sindicatos dos atores de Hollywood. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Equipes de resgate completaram hoje quatro dias de buscas de sobreviventes e desaparecidos depois do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. A repórter Thaís Nunes acompanhou o trabalho dos bombeiros e está ao vivo no centro de apoio montado na cidade mineira. Boa noite, Thaís. Qual é o número de vítimas, o número já atualizado dessa tragédia? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. O Corpo de Bombeiros acaba de divulgar um balanço oficial sobre a tragédia aqui de Brumadinho. São 81 mortes, sendo que 19 desses corpos já foram identificados. 271 pessoas permanecem desaparecidas. Agora as buscas se concentram na região de dois ônibus da Vale que foram localizados. Além da lama, a vegetação impede, cria grande dificuldade para que os bombeiros cheguem até esse local. Hoje foram realizados 68 sobrevôos numa área de buscas equivalente a 500 campos de futebol. Nascimento é com você. Nossos repórteres voltarão com todas as informações sobre a tragédia em Brumadinho ainda nessa edição. O presidente Jair Bolsonaro passou hoje por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia que passou a usar desde o atentado que sofreu em setembro. A operação durou sete horas e ocorreu com êxito, segundo o Palácio do Planalto. O presidente está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, de onde deverá despachar nos próximos dias. Diante da cirurgia de Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão assumiu a presidência da República nesta segunda-feira e deverá ficar no cargo até amanhã. A seguir, nossos repórteres trazem ao vivo as últimas informações sobre o desastre em Brumadinho. Você vai saber por que o método utilizado para a construção da barragem que se rompeu é o menos seguro. Não perca, a gente volta já já. O governo divulgou hoje algumas ações para apoiar a população atingida pelo rompimento da barragem da Vale, em Minas Gerais. Nós voltamos agora a Brumadinho com as informações do repórter Cid Marcos. Boa noite, Cid. Quais são essas providências? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. O governo anunciou que vai antecipar o pagamento do Bolsa Família para os moradores aqui de Brumadinho, que poderão sacar o dinheiro sem seguir o calendário do programa. Os moradores que também moram nas regiões afetadas podem fazer o pedido de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse pedido deve ser feito na Caixa Econômica Federal no valor máximo de R$ 6.220,00 por trabalhador. Hoje também foi dia de enterrar as primeiras vítimas da tragédia aqui na cidade. Veja a reportagem. Pelo segundo dia, as equipes de resgate não encontraram nenhum sobrevivente em meio à lama que se espalhou por Brumadinho. E 14 corpos foram resgatados hoje. A repórter Thaís Nunes acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Entre a tristeza da tragédia e a esperança por sobreviventes, grande parte da população de Brumadinho se preocupa em como manter o sustento daqui para frente. A lama, além de tantas outras coisas, destruiu também a produção de hortaliças da região. Tem lágrimas. A lideradora Vale anunciou que vai doar R$ 100 mil para cada família de vítimas da tragédia em Brumadinho. Vamos agora ao Rio de Janeiro falar ao vivo com o repórter Fabiano Martinez, que está em frente a uma das sedes da Companhia Vale. Boa noite, Fabiano. Quais foram as outras medidas anunciadas pela Vale? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. A Vale esclarece que esses R$ 100 mil para cada família de vítima não se trata de uma indenização, e sim de uma ajuda de custo a curto prazo. Nesse momento, manifestantes fazem um protesto aqui em frente à sede da Vale, na Praia do Botafogo, na zona sul do Rio. Eles estão com cartazes. Eles também colocaram, olha, velas em frente à sede. Hoje, sujaram bastante ali de barro a fachada, simbolizando a lama de Brumadinho. Aqui também, uma mulher no chão, coberta de lama. Ela é segurada por uma mulher de preto, que simboliza a morte das vítimas de Brumadinho. A mineradora também anunciou a colocação de uma cortina de retenção para conter a contaminação do rio Parapueba. A Vale também disse que vai continuar a pagar as compensações ao município de Brumadinho, como se ainda estivesse operando na região. Ou seja, a cidade não vai perder a arrecadação. Por fim, a Vale promete que vai contratar uma equipe de psicólogos do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, para cuidar dos familiares das vítimas. Nascimento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu hoje em São Paulo a substituição da técnica utilizada na construção de barragens, como a de Brumadinho. O ministro classificou o modelo como antigo, superado e frágil. Um relatório do Tribunal de Contas da União de 2016 apontou que o método, conhecido como alteamento amontante usado na construção de barragens, apresenta risco de rompimento. E em julho do ano passado, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais rejeitou um projeto de lei que aumentaria o rigor na fiscalização. Pelo menos cinco projetos estão parados no Congresso em Brasília. E aí, nada. O SBT Brasil tentou ouvir o Tribunal de Contas da União, mas ninguém atendeu as nossas ligações. A tragédia de Brumadinho derrubou o valor de mercado da Vale. As ações da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo caíram mais de 24% hoje. A desvalorização nós pensamos que está apenas no início. E vamos voltar a Brumadinho, onde 81 pessoas morreram e 271 estão desaparecidas depois do rompimento de uma barragem. Vamos falar com a Thaís Nunes. Thaís, como é ou como foi o primeiro dia de trabalho da missão israelense que chegou ao Brasil para ajudar nas buscas? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. São 130 soldados e oficiais israelenses. O objetivo deles é localizar sobreviventes em meio ao mar de lama. Eles trouxeram 16 toneladas de equipamentos para ajudar nos resgates. Entre esses equipamentos estão radares submarinos e dispositivos ultra avançados. A Polícia Federal cumpriu hoje 22 mandados de busca e apreensão na Bahia em uma operação para desarticular o esquema de corrupção na gerência regional da Agência Nacional de Mineração. O gerente-geral Cláudio da Cruz Lima foi afastado. Também são investigados dois antecessores no cargo. De acordo com a Polícia Federal, os servidores recebiam vantagens indevidas para favorecer empresários ligados a grupos políticos. Pela segunda vez em menos de seis meses, o quarto de pacientes de um hospital em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi atingido por uma bala perdida. O Ministério Público Federal apresentou hoje denúncia contra o ex-governador do estado do Paraná, Beto Richa. O deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia, foi denunciado hoje pela Procuradoria Geral da República por corrupção passiva. O deputado é acusado de receber propina de um milhão e meio de reais da construtora Odebrecht. Lúcio é irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima e o dinheiro seria parte dos 51 milhões de reais guardados em malas num apartamento em Salvador. Com medo da violência, muitos brasileiros resolveram investir em serviços de segurança por aplicativos de celular. Alguns oferecem até escolta armada. Nuvens carregadas cobrem boa parte do centro-oeste, do norte e do nordeste do país. As pancadas de chuva se intercalam com períodos de sol. São previstos temporais principalmente em Mato Grosso, Maranhão e Piauí. Nas áreas mais claras do mapa, o tempo firme predomina com sol entre poucas nuvens devido as massas de ar seco. Pela manhã, a mínima já alcança a casa dos 22 graus em Cuiabá, mantendo a sensação de tempo abafado. No período da tarde, faz calor sobre a maior parte do país, com máximas que passam facilmente dos 30 graus. Em Porto Alegre, a terça-feira será de chuva isolada. Os termômetros marcam até 37 graus. Em Belo Horizonte, o sol predomina e a temperatura fica em torno dos 32 graus. Em Fortaleza, a máxima é de 31 graus. A previsão é de tempo firme na capital paulista, onde a máxima alcança os 33 graus. Na quarta-feira, nada de chuva. Sol brilha forte entre poucas nuvens e pode fazer até 34 graus. Na quinta-feira, mais sol e mais calor. A passagem de um tornado deixou três mortos e mais de 170 feridos em Cuba. Um vídeo postado nas redes sociais mostra uma inglesa insultando um grupo de brasileiros. O governo de Nicolás Maduro informou que já retirou todos os diplomatas que mantinha nos Estados Unidos. Hoje, os americanos anunciaram sanções contra a principal estatal da Venezuela. A reportagem é dos nossos enviados especiais, Marcelo Torres e Tiago Filipe. No futebol, o fim de semana foi de clássicos nos campeonatos estaduais. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti